Música Você é capaz de ouvir o que você quer de mim, oh Rony Não tenho a noite toda, então vamos aproveitar Você diz que quer mais e que sabe o que faz Ué, 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 ué Então vem me mostrar, não precisa falar Ué, 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 ué Você diz que quer mais Você diz que quer mais Nos meus olhos vai ver, também quero mais Só um beijo essa noite não satisfaz Vem comigo, eu tenho uma surpresa pra te revelar Vem me diz o que você é capaz, oh baby O que você quer de mim, oh Rony Não tenho a noite toda, então vamos aproveitar Você diz que quer mais e que sabe o que faz Ué, 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 ué Então vem me mostrar, não precisa falar Ué, 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 ué Você diz que quer mais Você diz que quer mais Eu, ué, 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 ué Ué, 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 ué Ué, 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 ué Ué, 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 ué Você diz que quer mais e que sabe o que faz Ué, 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 ué Gostei de ver Muito bom Aí está Li Martins